É o seguinte, a gente vem aqui pra ver se a carne é salgada, primeiro teste, a gente tem que temperar a carne, pra saber se a carne é salgada ou não, você pega a carne, nessa aqui não, é pra carne maior, dá mais água na boca, você pega a carne, aí você vem aqui ó, salgada, essa aqui já tá no ponto, não precisa ser mais nada, vamos ver a de esporo, a de esporo que você vai, a mesma coisa, sabe o que você tem que procurar, o cantinho do osso, o cantinho do osso não tem que ter sal, você vê aqui no cantinho do osso, não tem sal, não tem sal, o frango, como eu já sei que não tem sal, não precisaria lamber, mas, vou mostrar pra vocês o canto que você deveria lamber, pra saber se tem sal ou não, no canto do osso, tá vendo o osso, você vem aqui no osso, faz assim ó, não tem sal, gente, agora é o seguinte, você pega lava, põe no sal grosso, passa no espeto, põe no fogo, pronto, tá no ponto, se for em cima da laje, você pega dois tijoninhos de bloco, põe no espeto, põe no esquerdo, ligar direto lá embaixo, a saca no ponto, tá pronto, o tocinho é o seguinte, dá trabalho pra cortar, porque o bicho tá congelado, tem um osso no meio, você nunca vai conseguir cortar, agora que você faz, você bota passar assim, vai dando uma rasqueta, sabe, pronto, tá no ponto, só isso aí, valeu galera, valeu